Pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está nos curtindo, nos ouvindo aí no nosso chat, canal Casal Flamureta. Bom, eu sou o DJ Mega e participo da bancada do canal Casal Flamureta e fiquei devendo para vocês aí o vídeo, né? E eu, DJ Mega, a caneca personalizada, está aqui para vocês, olha aqui, canal Casal Flamureta, está vendo? Muito bem feito, muito bacana, um trabalho sensacional. Ouviram o barulho aí da batida de outra caneca, então aqui, olha, canal Casal Flamureta, aqui, olha, escudo do Mengão, o sorteio que eu ganhei, está aqui, olha, olha, aqui, Luiz e Josimar, é isso aí, faça a sua inscrição no nosso canal, curta bastante, independente de você ser Botafogo, Vascaíno, Palmeirense, Tricolor, não tem problema, seja qual o seu time, mas participa do nosso canal. É do Flamengo? É do Flamengo, mas no nosso canal a gente bate aquele papo com muito amor, com muito humor, respeito e consideração. É um canal super descontraído e a gente fala de tudo um pouco. Forte abraço, galera. Estamos juntos e mixados.